Olha, não era a primeira vez não, viu? Apesar de ser jovem, 23 anos, ainda estava grávida. Ela se aproveitava dessa situação para fazer com... Ela fazia, na verdade, aluguel. Ela alugava como se ela tivesse ali um imóvel, residências em reforma, fazendo uma construção. Eram betoneiras, serras, serrotes, materiais caros. Aí, a empresa fazia a entrega. Ela, utilizando documentos falsos, se fazia passar pela proprietária desse maquinário, né? De todos esses equipamentos e vendia. Então, ficava todo mundo no prejuízo. Porque depois, quando a empresa descobria e tentava localizar e conseguia recuperar, quem comprou também ficava no prejuízo. Ela já tinha feito isso várias vezes ali na região de Águas Lindas. É a Tainara Figueiredo. E agora, dessa vez, ela acabou presa. Esses todos os inquéritos, eles vão ser anexados, né? A gente vê aí imagem dela já na delegacia. Só que ela sempre contava com a impunidade, porque ela era localizada, ela era presa, depois ela era solta. O crime de estelionato, infelizmente, a gente sabe que tem uma pena muito pequena. Essa última prisão dela, a polícia também fez busca e apreensão na casa onde ela mora. E lá, encontrou muitos objetos caros. Ela acabava revertendo o dinheiro da venda desses objetos que ela alugava, né? De uma maneira falsa e fraudulenta. Comprava bebidas caras, comida cara. Ela tinha ali um estoque de perfumes importados, um televisor avaliado em mais de 5 mil reais. Então, ela queria viver na ostentação. Fazer toda essa maracutaia prejudicava um monte de gente pra poder ficar vivendo ali no bem bom. 23 anos de idade, sem profissão definida. E aí, já especialista no mundo do crime, Fred. Mais uma que queria pagar de gatinha com que é dos outros. Só que agora foi presa.